Lázaro e Bel estão no Jardim Botânico. Ô Bel, o que foi? Algum problema? Oi Lázaro, é que eu não achei os meus amigos. Ele agacha ao lado dela. E a gente combinou que ia brincar. Ah, que isso, então vamos brincar a gente, Bel. A gente pode? Claro que pode, é importante brincar todos os dias. Oba, então esconde, esconde, eu vou contar até 10. Bel corre, ela procura Lázaro atrás de uma árvore, ele se encolhe. Achei, achei, achei você. Achou mesmo, hein? Puxa, você é bom nisso, hein? Você brincava muito quando era criança? Ih, todos os dias, Bel. Bel, toda criança precisa ter a brincadeira na sua rotina. Tem que correr, pular, brincar, se divertir. Pode ser de manhã ou pode ser de tarde, tanto faz. Criança tem que brincar. Ah, então agora eu me escondo e você me procura. Tá certo. Bel, sai correndo. Brincar é um direito de todas as crianças. Quando brinca, a criança aprende a viver em grupo e a respeitar as diferenças. Lá vou eu, hein? Saiba mais no cemais.com.br Barra Vila Sésamo Barra Vila Sésamo